Essa apresentação parte desse ponto de vista de um usuário sem muito conhecimento técnico, do que ele vê, do que ele experimenta e a gente vai tentando explorar um pouquinho mais profundamente o que tem por detrás daquilo que ele está utilizando e aí a gente aborda outros temas, tipo o que é um provedor de acesso, o que tem dentro dessa infraestrutura que a gente chama de provedor de acesso, aspectos de interconexão de várias redes, a gente vai ver alguma coisa de que a internet na verdade é uma rede de várias redes que são interconectadas, então a gente fala um pouquinho sobre interconexão e no finalzinho um pouquinho sobre distribuição de recursos, que é aquilo que eu falei que é a área que eu trabalho dentro do NIC, eu achei que vale a pena dar uma noção sobre esse aspecto que acaba fugindo um pouco da parte técnica, uma parte mais de administração, de governança da internet, que é uma palavra que tem bastante uso recentemente, mas eu acho que é interessante dar uma noção sobre isso também. Bom, já entrando nessa parte, a internet na verdade é uma rede de redes, não existe uma internet, você tem várias redes que de alguma forma estão interconectadas que permite que um usuário da sua residência chegue até um outro equipamento, seja... Ela é descentralizada, no sentido de que não existe uma administração central que comanda na internet, não existe essa figura de uma central de computação que tem ali todas as coordenadas e que tenha todo o... Cada rede, como eu falei, são redes, é uma rede de várias redes, cada rede tem autonomia e tem administração dos seus próprios equipamentos, ele toma as decisões que lhes são interessantes e ele tem independência. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Tem autonomia e administração sobre os seus próprios equipamentos, podendo tomar as suas próprias decisões, sejam elas benéficas ou não para os seus usuários, mas ele tem essa autonomia, ela é descentralizada e isso é muito importante. É isso que... É um dos pontos que favoreceu a internet crescer da forma como ela é hoje, o fato de que cada um tem a sua autonomia dos seus próprios equipamentos, da sua própria rede e não existe uma entidade centralizadora para quem eu tenha que pedir autorização para entrar nessa internet. Eu não preciso preencher um formulário e falar, olha, eu vou conectar meus equipamentos nessa rede, eu preciso autorização e só depois dessa autorização que minha rede começa a funcionar. não é bem assim, não existe essa entidade centralizadora, é o que facilitou realmente a internet crescer, expandir e atingir níveis globais como nós temos hoje. Ela tem algumas características que não foram inicialmente pensadas, elas no começo da ideia de criar essa rede de redes, a internet, não se tinha essa ideia, mas foi pensado depois e ela tem essa... é intrínseco na internet, essa resiliência, essa ideia de ter alta disponibilidade. A gente vai ver um pouquinho mais como funciona isso, mas a partir do momento que você tem a possibilidade de mais de uma conexão aos equipamentos da sua rede, você passa a ter caminhos alternativos e se um desses caminhos falha, você tem uma saída alternativa e isso te dá para criar resiliência, a alta disponibilidade. E de alguma forma ela foi projetada, não no seu início, mas depois, para resistir a falhas e também que se pudesse adaptado a diferentes tipos de tecnologias de comunicação. Só para a gente ter uma ideia, a internet surgiu num ambiente acadêmico, onde haviam grandes computadores e pesquisadores trabalhando nesses grandes computadores em diferentes universidades. E havia a ideia de se interconectar esses grandes computadores para que as pesquisas desses pesquisadores, desses estudantes e professores universitários, eles pudessem trocar informações sobre essas pesquisas. Então, a ideia da internet, no início da internet, era interconectar esses grandes computadores. Depois, no estágio mais avançado dessa rede, quando ela já tinha um certo tamanho, começou-se a pensar também de diferentes tipos de meios de comunicação que não necessariamente fossem tão confiáveis como fios telefônicos no seu início e, por isso, adaptou-se um pouquinho os protocolos, a gente vai ver um pouquinho, que permitisse diferentes meios de comunicação, diferentes infraestruturas físicas de comunicação e, que nem sempre, fossem tão confiáveis como um fio, um cabo telefônico ou um fio de rede, internet, que era comum dentro de um campo de universidade. E, indo já para a parte principal da apresentação, o que eu havia dito? A gente parte de um princípio, e aqui não está muito claro, mas aqui vamos pensar que é um computador, a gente tem uma nuvem aqui que tem, agrega dentro dessa nuvem vários tipos de conteúdos que os usuários de internet queiram acessar. Então, vamos partir desse princípio, imaginando que é um usuário residencial sem muito conhecimento técnico e ele passa a ter essa visão. Bom, eu ligo o meu computador e, de uma forma mágica, eu tenho aqui essa nuvem de conteúdos que está sempre à disposição. Eu aciono lá o meu navegador internet e consigo acessar. A gente vai explorar um pouquinho mais do que tem nessa infraestrutura e um pouquinho dessa nuvem, para mostrar que não é assim tão simples. O uso é simples, mas o que tem por detrás, para permitir esse uso simples, às vezes não é assim tão simplificado. A gente passa a explorar um pouquinho melhor, a gente continua tendo a visão aqui do computador e passamos a ter uma caixinha preta aqui, que é o provedor internet, ou muitas vezes chamados de ISP, que vem do inglês, Internet Service Provider, que é o que permite que esse computador, através de uma conexão, conecte o seu usuário aos conteúdos que ele deseja acessar. E aqui, infelizmente também não está dando para ver, mas eu separei aquele tubinho que conectava o computador à caixa do provedor em duas partes, uma camada física e uma camada lógica. Eu vou fazer um parênteses nisso daqui, para explicar uma parte da camada lógica, que é muito importante, que é um dos outros fatores que permitiu a internet ser o sucesso, que é crescer da forma como cresceu. Então, o que a gente tem? Na parte física, é aquele cabinho que está chegando no computador, que sai do modem, na residência, ou até a parte Wi-Fi, a conexão sem fio. São ondas de rádio, então a gente pode chamar que está na parte física. Dentro daquela parte física, na modulação de ondas de rádio, ou na modulação elétrica que passa no cabo, tem informações organizadas, respeitando protocolos, a parte lógica, como que esses bits, essas informações, esses pulsos elétricos, ou essas ondas de rádio, são organizados e é definida por essa camada lógica. E é esse parênteses que eu vou fazer, explicar um pouquinho dessa camada lógica que a gente tem na conexão à internet. Eu acho que vale a pena. Como eu falei, é um dos pontos que permitiu a internet crescer da forma como cresceu hoje. Foi a separação dessa parte lógica em várias camadas. Cada caixinha aqui, nesse gráfico, representa uma camada. Um dos protocolos mais utilizados na internet é o TCP. É o Transmission Control Protocol. É um protocolo de controle de transmissão. Ele que faz o controle da transmissão das informações entre um computador e outro. E toda essa parte lógica, ela é dividida em camadas. E essas são essas camadas que eu vou falar. Então nós temos aqui a parte física, ela que cuida. Então todo computador tem uma implementação na sua pilha TCP e IP. E esse TCP e IP vem dessa parte do TCP, do Transmission Control Protocol. E o IP do Internet Protocol, é o protocolo IP. Mas a gente vai explicar um pouquinho melhor cada uma dessas partes. Mas dentro do computador, qualquer computador, seja ele um computador, um desktop, um roteador, um telefone celular, tem uma implementação dessas divisões das camadas aqui. É ela que faz a parte da transmissão das informações do computador. E essa divisão é o que facilita, é um dos pontos do sucesso da internet. Por quê? Imagine o seguinte. Se a gente tivesse uma implementação única que englobasse todas essas particularidades da transmissão das informações, cada vez que eu troco o tipo de conexão física do meu computador, eu tenho que trocar toda a implementação, porque ela é uma caixa única. Ela é integrada, ela depende. Ela é totalmente fechada. Então, por exemplo, no começo da internet, um dos meios de comunicação físico mais comuns era o ethernet com cabo físico. E não era nem esse cabo, era um outro cabo coaxial. Internet é 1 megabits por segundo. Ela evoluiu. Veio a internet 5 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo. E cada vez que se trocava o meio físico, o tipo físico, eu não precisava trocar a implementação do computador. Eu não precisava atualizar. Por quê? A única modificação era feita aqui em uma camada muito pequena, quando comparada com todo o conjunto de protocolos que fazem parte da transmissão internet. Se não fosse dessa forma, a cada nova tecnologia, eu tinha que atualizar o computador, o sistema operacional, para implementar uma nova camada física, um novo tipo de transmissão elétrica, de rádio, assim por diante. Então, essa divisão que foi pensada logo no início, ela é fundamental. Eu posso alterar o tipo de meio físico sem me preocupar com os demais componentes dessa transmissão. Isso permitiu que diferentes meios físicos fossem utilizados. Desde o início, a gente pensar no cabo coaxial, que era o mais comum até hoje, que a gente tem Wi-Fi, que é um dos meios mais diferentes comparados com o início. A internet foi evoluindo quase que transparente. A gente chega em casa, coloca um roteador Wi-Fi e não precisa fazer mais nada. Por quê? Eu só me preocupo com uma partezinha pequena e não preciso me preocupar com todo o restante. Então, isso é um dos pontos importantes. Cada partezinha, nessa representação, ela cuida especificamente de uma parte específica da transmissão. A parte de física, ela vai se preocupar em organizar aqueles bits, sejam em pulsos elétricos ou seja em ondas de rádio. Ela não precisa se preocupar com mais nada. Ela vai receber, dessa camada de cima, vamos pensar que tem uma comunicação dessa caixinha com essa, ela recebe um monte de bits. E ela precisa se preocupar em organizar esses bits, impulsos elétricos ou ondas de rádio, para transmitir esses bits. Mas ela não precisa se preocupar com o que tem lá dentro. Se é um conteúdo de página web, se é uma música, não precisa se preocupar. São bits. Ela só precisa se preocupar em organizar aqueles bits de acordo com a camada física que ela tem responsabilidade. A camada de rede, ela já é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais completa. Ela tem que se preocupar também em organizar bits que ela receba dessa camada de cima, que é a camada de transporte. Ela não precisa se preocupar, tão pouco, o que tem ali dentro. São bits. Mas ela tem uma preocupação maior, que ela precisa identificar o destino final daquelas informações. Ela tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Se a gente pensar que é a camada física, que é uma comunicação de um equipamento com outro, que estão próximos, estão conectados por um cabo, uma rede Wi-Fi, a comunicação é de ponto a ponto. A camada de rede, ela tem que se preocupar num escopo maior. Ela tem que pensar, eu tenho que mandar esses bits até o computador final. Então, ela tem que ter informações, não somente daquele escopo onde o computador está, mas ela tem que ter informação da internet como um todo. Por isso que aqui, a gente começa a ver um outro termo, que é o IP. É um endereçamento IP, que é global, que permite que um computador, numa determinada localização, consiga identificar o destino final daquela informação que ele está tentando mandar, que é identificado por esse endereçamento IP, que é um número único. que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A camada de transporte é a que tenta organizar as informações que vêm da aplicação de forma organizada, tem o controle de que aquela informação chegou do outro lado. Ela já passa a ter noção, ela precisa ter noção do que está sendo transportado, do que tipo de aplicação está sendo utilizada. E aí, nesse caso, a gente tem dois tipos, o TCP e o DP. O TCP e IP acaba sendo o nome mais conhecido, mas nós temos também o UDP. O Transmission Control Protocol, que é o TCP e IP, ele é utilizado mais pra aplicações que precisam ter controle e segurança de que uma informação chegou no destino final. E aí, por isso é utilizado em aplicações como web, transações SSL, e-mail, que precisam ter controle daqui. Todas as informações que saíram aqui chegam ali. O UDP, por sua vez, ele não precisa ter esse controle. Por isso que ele é utilizado. Ele é mais rápido, pela ausência desses controles ele acaba sendo mais eficiente, mas ele tem particularidades. Se você perder alguma informação, ele não se preocupa, ele não sabe que perdeu. Ele não tem esse controle, mas algumas aplicações não precisam. Por exemplo, voz sobre IP. Se eu perco um pacote num determinado ponto da comunicação, não vale a pena eu regenerar esse pacote e mandar pro outro lado, que ele vai chegar defasado. Numa conversa, eu ouvir o que a pessoa falou há cinco minutos atrás, não faz o menor sentido, vai chegar fora de contexto. Então, algumas aplicações não fazem tanta diferença se eu perder um pacote. Porque a própria pessoa que está falando, percebendo que houve uma perda, vai falar novamente aquela palavra que perdeu nesse exemplo de comunicação. Então, nós temos aqui nessa camada de transporte e a aplicação, são as aplicações mesmo, são navegadores web, e-mail, ou mesmo aplicativos voz sobre IP. Então, eu quis fazer esse parênteses para explicar um pouquinho desse componente da parte lógica e destacar que um dos outros fatores do sucesso da internet é justamente essa separação das funções na parte lógica em camadas, cada um sendo responsável por uma parte. isso aqui é só para dar uma ideia, mas também não dá para ver, é que uma camadinha num lado da comunicação, ela tem como se fosse um canal de comunicação direta com a mesma camada, com o mesmo nível de camada do outro lado. Mas isso daí a gente pode passar direto. E aquilo que eu tinha comentado, aqui nós temos, eu tentei representar aqui a camada de rede, ela tenta fazer o transporte, ela tenta não, a função dela é fazer o transporte de um lado ao outro, e cada equipamento que está no caminho entre o destino e origem, ele tem informações para mandar aquele pacote para o próximo ponto nessa rede, é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente em detalhe, até chegar o destino. E pode acontecer de pacotes serem descartados no meio desse caminho, por alguma falha, por algum erro. Mas aí se a gente estiver falando, se for algum aplicativo que estiver utilizando o TCP, esse pacote que se perdeu vai ser reconstruído, se for um DP ele vai ser descartado de qualquer forma, mas existe um controle em outros níveis que pode garantir a continuidade da comunicação. Aqui uma parte importante, mas é algo que a gente vai ver também, o endereçamento, esses endereços que estão nas pontas, ele é único, ele é global, ele é o que permite um computador conversar com o outro de forma, de forma garantida de que realmente ele está conversando com aquele equipamento, e a analogia que a gente faz é o número telefônico, cada aparelho tem um número único, exclusivo, global, que permite um telefone conversar com o outro, e é bastante similar aqui com o endereço IP. Aqui algumas características, mas eu vou passar rapidamente, o endereçamento IP, ele está na versão 4, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ele está se esgotando, a próxima versão é o IPv6, tem bastante coisas, bastante propaganda, a importância da utilização do IPv6 é o que vai permitir o crescimento da internet, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso aqui é mais ou menos como é a constituição do endereço IP, de um formato numérico, como a gente conhece, mas internamente nos computadores e nessa parte do protocolo, ele é representado de forma binária. Isso daqui eu também vou passar rapidamente, que acaba entrando em uma parte um pouco mais específica. E aqui a parte do IPv6, é a nova versão que vai permitir principalmente uma grande quantidade de endereços IPs, que vai permitir que a internet continue crescendo de uma forma tranquila, e novos equipamentos, nossos dispositivos sejam adicionados à rede. Vamos voltar aqui para aquela foto, para aquela figura inicial que a gente tinha, pensando no computador novamente, essa caixinha preta que é o provedor internet, aquela nuvem que concentra todos os conteúdos daquele usuário internet, residencial, sem uma visão muito técnica da rede, e a gente passa a ter aqui algo que a gente viu, que é o endereço IP. Então, cada computador tem um endereço IP. A partir do momento que ele se conecta à rede, que ele liga aquele roteadorzinho, aquele modem, ele passa a receber um identificador único, que permite que ele se comunique com qualquer outro computador ou qualquer outro servidor na rede. ele tem que ser único, de forma que garanta essa comunicação correta entre um dispositivo e outro. Mas o que a gente vai ver, é que aquela caixinha preta, eu espero que dê para visualizar um pouquinho, aquela caixinha preta sumiu e eu troquei por aqui por uma nuvem, com alguns equipamentos, alguns dispositivos. Então, o que na verdade, eu estou querendo mostrar aqui, o que existe dentro do provedor internet? Na verdade, não é uma caixinha preta, é um conjunto, são equipamentos, fazem um conjunto de... é uma rede, composta de um conjunto de equipamentos, que tem suas funções. Esses desenhinhos que eu vou colocar aqui, que vão aparecer bastante, seriam uma representação de roteador. Essa caixinha aqui tem a função de agregar, é chamado agregador. Então, ele agrega várias comunicações, a gente já colocou um outro computador, aqui são dois computadores conectados por tubinhos nessa caixinha, que agrega a conexão dos usuários residenciais, organiza isso daqui, informações no formato TCP e IP, e repassa isso para outros equipamentos da rede para chegar nesse conteúdo. Qual a função desses equipamentos? O roteador, ele tem a função de rotear ou encaminhar os pacotes. Então, por exemplo, esse usuário residencial está acessando o conteúdo web, ele vai fazer uma requisição para acessar esse conteúdo, essa informação sai do seu computador, tem todas aquelas camadinhas, as informações são organizadas em bits, depois transformadas em pulsos elétricos ou ondas de rádio. Chega nesse agregador, e esse agregador, uma das funções que ele vai fazer é repassar para o próximo equipamento, que é um roteador. Esse roteador, ele tem uma função específica, ele é um computador, mas com uma função específica. Ele vai se preocupar até a camada de rede. Naquela representação de quadrinhos que eu fiz, a gente tinha a camada física, a camada de rede, depois vinha transporte, aplicação. O roteador, ele não se preocupa com a parte de transporte ou aplicação, ele se preocupa somente com a parte de rede. Por quê? Ele tem que encontrar o melhor caminho até o destino. Então, eu estou fazendo uma requisição, coloquei nessa requisição o endereço IP daquele servidor que eu quero acessar, que é o destino. Quando chega nesse equipamento, ele só se preocupa com isso. Ele é um roteador, ele é um encaminhador, ele tem que encaminhar esse pacote, utilizando o melhor caminho possível até chegar a esse destino. O que ele faz? Ele olha a informação do endereço IP de destino, consulta uma informação na sua memória, na memória de computador. Ele é um computador, uma tabela, que a gente chama tabela de rotas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. e decide qual o melhor caminho até o destino. Repassa esse pacote. A gente vai falar em pacote, muitas vezes, é o conjunto de informações que saiu desse computador para um próximo encaminhador, para um próximo roteador, de forma que essa requisição chegue até o servidor. E depois a resposta, que é aquele conteúdo que foi solicitado pelo computador, faz o caminho inverso até chegar no computador. Então, a gente passa a ver que dentro daquela caixinha preta, existem componentes muito importantes, que são os roteadores ou encaminhadores de pacote. A função deles é pegar uma informação, um conjunto de informações organizadas em pacote, encontrar o melhor caminho até o destino, e encaminhar isso para os demais equipamentos, para que esse pacote chegue ao seu destino. E aí a gente começa a ver alguns conceitos, algumas palavras, alguns nomes, que é muito utilizado dentro do mundo de provedores de internet, nesse mundo de infraestrutura. Essa nuvem aqui, muitas vezes, é conhecida como sistema autônomo. Esse sistema autônomo passa a ter um identificador, esse ASN, que vem do inglês também, de Autonomous System Number. É um número único dentro dessa infraestrutura internet, que identifica esse conjunto de equipamentos, que está organizado aqui por uma nuvem, que é um sistema autônomo. Vocês se recordam no início que eu falei que a internet é uma rede de redes, descentralizada, e que cada rede é autônoma? É nesse sentido. Esses equipamentos aqui, que eu organizei dentro de uma nuvem, para dar essa ideia de inclusão, de grupo, ela é autônoma, porque existe uma pessoa, um conjunto de pessoas que administra esses equipamentos, e eles têm autonomia para fazer o que eles quiserem na sua rede. Sem que, a maior parte das vezes, o que eles fazem aqui afete outras redes. Elas são autônomas, são independentes. Se o que ele fizer aqui estiver errado, o maior prejudicado são os seus próprios usuários. As demais redes continuam funcionando, na maior parte das vezes. Existem exceções. Mas, na maior parte das vezes, as demais redes continuam funcionando, sem serem afetadas por qualquer erro que tenha sido feito nesse sistema. É daí que vem essa ideia de autonomia. E outra, ele pode escolher com quem ele quer se conectar, se ele quer se conectar nessa nuvem, de uma forma ou de outra, que protocolos de roteamento ele quer utilizar aqui dentro, sem precisar pedir autorização para ninguém. Ele tem autonomia na administração dos equipamentos. E daí que vem essa ideia de sistema autônomo. ampliando um pouquinho mais essa foto, aquela imagem inicial que a gente tinha, a gente vai ver que não necessariamente aquele conjunto de informações ou conteúdos que são acessados pelos usuários, estão diretamente conectados àquela nuvem do provedor de acesso. Ou seja, aqueles roteadores que compõem o sistema autônomo ou aquele provedor, tem conexão direta com aquele conteúdo que eu estou acessando. Seja um web, seja uma página web, seja um provedor de fotos, um provedor de e-mail. Existe uma figura intermediária. A gente vai ver que são várias outras figuras, mas eu ainda estou numa foto mais simplista da rede. Então existe aqui uma outra rede. Não necessariamente esses conteúdos estão diretamente conectados, mas existem intermediários nessa conexão entre o meu provedor e aquele conjunto de informações que eu quero acessar. E a gente vê aqui um outro conceito, que é o provedor de trânsito. Então nós temos aqui o provedor de acesso, que é o que dá acesso aos usuários residenciais. E tem uma outra figura, de uma forma bastante simplificada também, que é o provedor de trânsito. Ele é um sistema autônomo. Eu fiz a mesma representação aqui, um conjunto de equipamentos, roteadores organizados dentro de uma nuvem. Ele tem um sistema autônomo, mas ele tem uma função diferenciada. Num caso bastante simplificado, esse provedor de trânsito, ele não dá acesso aos usuários residenciais. A única função dele é fazer o trânsito das informações que saem de um provedor de acesso até um provedor de conteúdo. Ele faz encaminhamento, mas a única função dele é fazer esses encaminhamentos, dando trânsito de um provedor até um provedor de conteúdo. E aí, complicando um pouquinho mais essa foto, essa figura, a gente vai ver que não necessariamente todos os conteúdos, que naquela figura inicial bastante simplificada estavam dentro de uma nuvem única, eles são dessa forma. Os conteúdos, eles estão espalhados pela internet. São várias nuvens, vários sistemas que proveem essas informações, esses conteúdos que o usuário quer acessar. E não necessariamente existe somente um provedor de servidor de foto, um só provedor de e-mail, um só provedor de páginas web. Mas aqui, de uma forma ainda simplificada, mas dando a ideia de que esse conteúdo pode estar espalhado entre diferentes redes e a conexão de um com o outro pode passar por múltiplos sistemas autônomos ou múltiplos nuvens de roteadores. Isso aqui já dá uma visão um pouco melhor de como que é a internet. Não é mais aquela caixinha preta, o provedor internet no qual eu me conecto, através de um cabo, através de um moda, através de uma rede sem fio, mas um conjunto de redes interconectadas de alguma forma que eu já havia adiantado no início. É claro que a internet não se resume a esse número de sistemas autônomos e esse número de nuvens. São milhares de redes. Mas eu tentei aqui passar um pouquinho da ideia da complexidade que é a infraestrutura da rede, da internet. São várias redes que interconectadas conformam essa rede de redes que nós conhecemos como internet, que permite que um usuário de um determinado local consiga chegar ao conteúdo que ele deseja acessar onde quer que ele esteja. Pode ser na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país ou em outros países. Essas redes são interconectadas. E um outro ponto importante aqui que eu quero destacar, que eu havia dito, existem caminhos alternativos. Esses tubinhos que conectam essas nuvens dão a ideia das interconexões que eu comentei. E a gente percebe aqui, que eu tentei representar, algumas nuvens, algum conjunto de equipamentos ou sistemas autônomos tem mais de uma conexão, criando esses caminhos alternativos que dá resiliência e alta disponibilidade à internet. Complicando um pouquinho mais, eu vou falar já sobre roteamento, mas já nos encaminhando para a parte final, mas eu acho que é um ponto importante também que demonstra como é que essa interconexão é possível, como é que eu consigo de um determinado equipamento me comunicar com outro que esteja a milhares de quilômetros de distância. A gente vai ver que essa informação, ela depende de um protocolo, esse transporte das informações depende de um sistema de roteamento que permite que os pacotes sejam encaminhados de um equipamento a outro, de uma nuvem a outra. O que eu fiz aqui? O que eu mudei da figura anterior para essa? Eu coloquei identificadores em cada uma dessas nuvens. Se recorda que eu falei que cada nuvem dessa aqui é um sistema autônomo, e cada sistema autônomo pode ter um identificador, que é o ASN, o Autonomous System Number. Então eu já coloquei os identificadores nesse exemplo, coloquei números aqui que identificam unicamente, exclusivamente cada sistema autônomo nessas interconexões. Eu coloquei aqui também um endereço IP, um conjunto de endereços IPs que é representado por esse número aqui que identifica uma rede nesse agregador, e coloquei também um endereço para esse computador que está conectado. Então nós vamos ver como é que esses equipamentos, eles coordenam essa interconexão e de que forma eles têm informações para encontrar o melhor caminho entre um equipamento e outro. E aqui a gente vai ver, de uma forma bastante simplificada também, o funcionamento do protocolo roteamento. O que acontece? Esse equipamento, que é o concentrador, ele tem configurado nele um conjunto de endereços IPs, uma rede de endereços IPs, e desses endereços que fazem parte dessa rede, ele vai atribuindo um endereço único a cada usuário que se conecta. Esses equipamentos, que são os roteadores, tem funções específicas, eles têm protocolos ou programas para trocar informações entre eles. Um dos protocolos de roteamento é denominado BGP. Isso aqui já entra em informações bastante técnicas, mas eu coloquei aqui mais para a gente ter essa ideia e esse nome. Esses protocolos, o que eles fazem? Eles trocam informações indicando, olha, eu tenho conectado a mim um equipamento que utiliza essa rede e ele passa essa informação para o outro sistema autônomo ao qual ele está conectado. Essa informação chega a esse conjunto de roteadores mais ou menos dessa forma. Olha, existe uma rede que é identificada por esse número e eu conheço um caminho para chegar nessa rede passando por um sistema autônomo, um conjunto de equipamentos identificado por esse número. Então, se algum equipamento dessa rede aqui ou dessa nuvem deseja se comunicar com esse computador, ele já possui na sua tabela interna, na sua memória, dentro dos roteadores, informação de como alcançar esse caminho. ele sabe, bom, se eu preciso chegar nesse computador aqui, eu sei que eu posso mandar esse pacote ou aquela solicitação para os roteadores que fazem parte desse sistema autônomo e ele sabe como alcançar essa rede. Essa informação, ela vai sendo replicada. Então, esse sistema autônomo, ele está conectado a esse. Então, ele vai repassar essa informação que ele aprendeu para esse outro sistema autônomo. Os roteadores desse sistema autônomo passam a ter uma informação bastante parecida, indicando o seguinte, olha, existe essa rede, ela é alcançável passando-se por esse sistema autônomo, passando por esse sistema autônomo e depois por esse. Então, é o caminho que ele vai fazer para chegar até esse equipamento. Essa informação se replica até chegar a esse outro sistema com informações bastante similares. A rede e o conjunto de sistemas autônomos necessários que sejam percorridos para chegar ao destino. Só que aqui, vocês vão ver que essa informação está duplicada. Por quê? Existem dois caminhos possíveis para mim chegar nessa rede. Eu posso vir por esse caminho ou eu posso vir por esse caminho. Como esse caminho é mais longo, eu marco ele como não preferencial. Esse asterisco que eu coloquei aqui é para indicar aquele caminho que eu prefiro ou os equipamentos desse sistema autônomo preferem porque é o caminho mais curto. E assim por diante até chegar nesse outro sistema autônomo que vai ter uma informação bastante parecida. É dessa forma que se chegar a uma solicitação por um roteador desse sistema autônomo com destino a equipamentos nessa rede, ele possui na sua memória, na memória dos roteadores, informações suficientes para fazer com que esse pacote seja encaminhado até o seu destino. E equipamentos no meio do caminho possuem as mesmas informações ou informações semelhantes que permitem esse encaminhamento. E aqui eu tentei fazer um exemplo, vamos imaginar que essa conexão ela tem algum problema, ela tem uma falha. Bom, esses equipamentos que antes utilizavam esse caminho que era o mais curto não podem utilizar mais esse caminho porque ele teve um problema. Isso não vai fazer com que a internet deixe de funcionar porque esse equipamento, esse sistema autônomo, ele foi precavido e ele contratou, ele tem uma conexão auxiliar, ele tem uma conexão alternativa e na sua, na memória dos roteadores, aquele caminho que deixou de funcionar, ele é apagado e passa a se utilizar a outra informação que ele possuía já, que era de um caminho mais longo, que passa a ser o único caminho nesse momento e a informação continua a trafegar de um ponto ao outro. Então essa aqui é uma ideia bastante, uma representação bastante simplificada para mostrar isso da resiliência da rede. Ainda falando sobre infraestrutura, mas já se aproximando do final, muitas vezes a comunicação entre dois computadores, ela se faz passando por caminhos bastante longos. Nesse computador querendo conversar com esse, eles não estão conectados diretamente. A comunicação pode passar por caminhos tão longos quanto com esse ou um caminho mais curto, mas mesmo assim não é uma comunicação direta. E às vezes esses sistemas autônomos, eles estão localizados em cidades diferentes, fazendo com que essa comunicação seja ainda mais lenta. E aí entra uma outra figura, que é o ponto de interconexão. Esse ponto de interconexão, qual que é a ideia? É permitir que sistemas autônomos, redes e principalmente provedores de acesso, eles tenham uma interconexão direta, criando um caminho alternativo, mais um caminho alternativo, encurtando a distância entre os usuários residenciais ou usuários residenciais e um conteúdo. Aumentando assim a resiliência, a disponibilidade, mas também diminuindo o tempo de comunicação de um computador ao outro. E aí entra um conceito de Internet Exchange Point, que vem aqui dessa sigla em inglês, mas também pode ser visto comumente na língua portuguesa como pontos de interconexão, pontos de troca de tráfego. E aqui fazendo uma propaganda da nossa empresa, da nossa organização, a gente tem um projeto para criar esses pontos de interconexão no país, são mais de 24 localidades atualmente instaladas, para facilitar ainda mais a interconexão, a melhora da interconexão entre provedores e a resiliência da Internet, a disponibilidade dos conteúdos. E já se aproximando a parte final, eu coloquei alguns resumos aqui, como é que é a Internet hoje em números. Já são mais de 2.200 sistemas autônomos. Naquela minha representação, cada nuvem daquela era um sistema autônomo, e a gente contava ali uns 5 ou 6, mas eu havia dito, era uma representação bastante simplificada. Só dentro do Brasil são mais de 2.200, dentro do Brasil. Então, se a gente imaginar o mundo, é um número bastante maior. A gente já tem mais de 60 milhões de endereços IPs alocados, ou seja, já são, dentro dos provedores Internet, já existem mais de 64 milhões de endereços disponíveis para serem utilizados. E aqui um ponto importante, havia mencionado que a próxima versão do protocolo IP, é o IPv6, que permite um grande número de endereços, conectar um número maior de dispositivos, sem preocupação com a quantidade de endereços IPs disponíveis. 60% dos sistemas autônomos no Brasil já possuem IPv6. Então, já de alguma forma estão preparados para essa nova Internet que vai acontecer. Aqui um pouquinho de história. O Brasil, na parte da Internet, tem crescido muito nos últimos anos. A gente cresceu mais de 300% em número de sistemas autônomos, ou seja, novas nuvens naquela representação que a gente fez nos últimos 5 anos. E também, se a gente pegar essa mesma comparação em termos de endereços IPs, quantidade de endereços IPs distribuídos, são mais de 120% no mesmo período. E essa parte aqui, eu vou passar rapidamente, que a gente já está acabando o tempo. Também, é só falar um pouquinho. Dentro do NIC-BR, tem um departamento que cuida da distribuição desses recursos. Como eles são únicos, eles têm que ser únicos, eles não podem haver conflito, a distribuição desses endereços IPs que são colocados na configuração dos computadores, ela tem que ser feita de forma organizada. E o NIC-BR é a entidade responsável por organizar a distribuição dessas informações no Brasil para os provedores de internet. Aqui, como é feita, como existe uma hierarquia, tem que haver essa organização, esse controle, existe uma hierarquia nessa distribuição, mas a gente não vai se preocupar com isso. Existem regras para distribuição, ou seja, não é feito assim a ESMO, tem que ser regras para essa distribuição, basicamente pensando o seguinte, se existe a necessidade, se é um provedor de internet, um exemplo, que vai conectar os seus usuários, existe ali uma necessidade. Então, vai ser atribuído a ele um conjunto de endereços IPs para que ele possa conectar os seus usuários. Essa parte aqui também vou passar rapidamente. Essa parte a gente vai encontrar nas referências. Mas eu queria deixar bastante tempo na parte central da apresentação, que era realmente explicar como funciona a infraestrutura da internet, essa parte de roteamento. Se houver alguma pergunta, algum comentário, a gente tem ainda uns 15 minutos aí para perguntas. Patara, muitíssimo obrigada. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas agora. E quem participar, quem quiser perguntas, vai levar o mousepad da nossa nova campanha, que é para combater malware. Então, quem quiser fazer perguntas. Bom, eu queria saber se existe uma forma de redes que se conectam somente com o IPv4, se conectarem através de outras redes, através de IPv6, por limitação de endereço. Uma pergunta excelente. A gente não cobriu em muito detalhe essa parte de IPv4, IPv6, mas só a criar um contexto. IPv4 é o formato de endereçamento que a gente utiliza hoje. É um protocolo de 1980 e previa um conjunto máximo de 4 bilhões de endereços. Esse número a gente já está alcançando, já está acabando a quantidade de endereços IPs, IPv4, que a gente pode alocar. Criou-se então, na década de 90, IPv6, uma nova versão que permite muito mais endereços. Eles não são compatíveis. Ou seja, o formato, pensando basicamente no formato dos endereços IPv4 e formatos IPv6, são diferentes, eles não são compatíveis. Ou seja, um computador somente com IPv4 não conversa com um computador somente IPv6. Mas existem sim mecanismos que permitem essa comunicação, que fazem uma tradução. Então, vamos supor, entre o equipamento que tem IPv4 e o equipamento que tem IPv6, vai ser necessário um equipamento tradutor, que pega aquele pacote que veio no formato IPv4, transforma principalmente a camada de redes, que é onde está o identificador, coloca o IPv6 e remete para aquele outro equipamento. E faz isso vice-versa. Não é o ideal. O ideal é que quando, no futuro, todos utilizem IPv6, que não haja essa tradução. Porque essa tradução implica em tempo, perde-se um tempo nessa tradução e impede uma comunicação fim a fim. Essa tradução nem sempre ela é efetiva. Existem algumas aplicações que não funcionam bem com traduções. Principalmente a parte de comunicação de voz sobre IP, de mensagens direta entre usuários. Então, essa tradução não é o ideal. É uma alternativa que existe hoje, para o cenário atual que a gente tem de muitos IPv4 e poucos IPv6. Mas a ideia é que no futuro isso não seja mais utilizado. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, como funciona hoje a previsão de utilização de rede 3G e LTE dentro dessa distribuição de roteamento? Passa a ser transparente. Uma das vantagens que eu comentei no início, que é aquela separação na organização do transporte da informação de um ponto ao outro, a independência de uma camada a outra. Quando a gente passa a ter um outro meio de comunicação, nesse caso 3G, LTE ou 4G, a única preocupação num equipamento, seja num celular ou num computador, é a parte física. Como que eu vou organizar aqueles bits e transportar aqueles bits naquele novo meio físico. Então, quando eu instalo um modem 3G no computador, em geral, o que que eu faço? Eu instalo um driver naquele computador para fazer o uso daquele modem. É nesse driver que está a parte de redes, a parte física daquela organização que eu falei lógica. É ele que vai se preocupar com essa parte. É transparente. O computador passa a ser transparente e é tranquilo. O celular também. Ele tem também... Todos os equipamentos que falam internet têm essa separação em camadas. Ele vem já com essa parte da parte física para organizar as informações de acordo com a tecnologia que ele está utilizando. O que muda, em geral, é a frequência de rádio. O 4G e o 3G é a frequência que é utilizada e a forma como essas informações são transmitidas que permite uma banda maior para passar mais bits ou menos bits. Na parte de roteamento ali, nos sistemas autônomos, quando uma conexão é obstruída, corrompida, né? Tu ilustrou um risco como apagada a rota e pegada a outra rota, né? Isso. Tá? Quando ela é obstruída e apagada. Quando é reconstruída essa conexão, ela é apagada, ela volta ativa, assim? Isso. Uma excelente pergunta. Eu devia ter colocado ali no cenário seguinte, na reconstituição daquele enlace que foi identificado, essa informação volta. A partir do momento que aquela conexão que eu coloquei em vermelho estava obstruída, volta a funcionar, os equipamentos, os roteadores, eles passam a trocar informações de roteamento entre eles e eles aprendem, olha, aquele caminho voltou a funcionar, eles comparam a informação, identificam que aquele caminho passa a ser o mais curto, naquele exemplo que eu passei, e passam a preferir aquele novo caminho, aquele caminho restabelecido. Oi, Duba. Bom dia. Uma dúvida em relação ao roteamento, como é feito entre os sistemas autônomos, os PTTs, etc. Até onde eu entendi, a comunicação é feita com fibras óticas, através de cabos milhares de quilômetros. A pergunta é, o Brasil hoje, essa infraestrutura, ele tem uma rede nacional soberana ou estamos na mão de telefônicas e multinacionais? Bom, o Brasil, ele tem uma característica positiva. São vários provedores. Nós temos aí uma figura bastante recente de um provedor estatal, que é a Telebras, que pretende utilizar uma infraestrutura de fibras ópticas que já estavam prontas e instaladas e colocar elas para funcionamento, para melhorar a interconexão do Brasil, que tem uma extensão bastante grande no seu continente, na sua constituição. Mas nós temos a figura de provedores privados que fazem essa interconexão e o fato de terem vários é bom, é competitividade, é melhores preços. Está certo que ainda não é o ideal, porque a gente tem em grandes centros, na região Sudeste, Sul e Sudeste, uma infraestrutura boa, que não é a verdade na região Norte ou Nordeste, que tem poucos e aqueles poucos ainda não tem uma melhor infraestrutura. Às vezes não tem uma quantidade de fibras ópticas que permita grandes bandas. Às vezes não tem fibra óptica, é feito por rádio. Então assim, a gente tem um cenário bom, positivo, o fato de ter competitividade, mas em alguns locais não existe essa competitividade ainda e quando existe não está ainda com a melhor infraestrutura física, seja em fibras ópticas, em quantidades de fibras ópticas ou mesmo nessa qualidade, às vezes com rádio. Eu tenho uma dúvida com relação ao DNS. O que ele está relacionado? Qual é a função dele nesse meio de comunicação? O DNS é um outro ponto bastante importante, se a gente fala sobre infraestrutura internet, a gente poderia fazer uma outra apresentação somente sobre o DNS, é um ponto chave na infraestrutura internet. E ele está, naquela representação que eu fiz, ele está entre aplicação e transporte. Ele é uma aplicação, mas ele não é uma aplicação que está disponível para o usuário final, é já uma aplicação que fica escondida, que tem uma função específica, por isso que ele fica aí entre aplicação e transporte. Mas a função dele é o seguinte, quando a gente acessa um site, um site web, a gente digita um nome, que é fácil para nós, humanos, memorizar nomes. Mas a internet, como a gente viu aqui de uma forma bastante simplificada, ela utiliza números, que são os endereços IPs. Para a gente gravar o número, o endereço IP de todos os sites que a gente acessa, é muito complicado, a gente grava nomes. O DNS, ele faz a conversão de um nome que a gente está acessando, de um site que a gente está acessando, um serviço que a gente está acessando, para o endereço IP, que é o que vai ser utilizado pelo computador, pelos equipamentos de roteamento no meio do caminho. Então, a função dele, de uma forma bastante simplificada, é traduzir o nome, que é fácil para a gente, para o número, que é fácil para o computador. O CGI-BR ou o NIC-BR entram no meio dessas negociações entre os provedores para a troca de trânsito? E a outra pergunta que eu queria fazer também é com relação aos primeiros blocos, dos primeiros ASNs, que tem aqueles grandes blocos barra 8, etc. Há algum esforço em desalocar parte desses blocos para redistribuir para outros provedores? O NIC-BR, o CGI-BR, ele não entra nessa parte de regulamentação, regulação. A internet não é um serviço regulamentado. O CGI, ele faz recomendações. Então, existem algumas boas práticas, e ele faz recomendações que, na maior parte das vezes, são adotadas pelos provedores, que são recomendações estudadas entre os provedores e a parte de governança de internet, da qual o CGI se preocupa. Um exemplo muito importante é uma recomendação que foi feita e foi implementada em 100% há pouco tempo, que é do controle de envios de e-mail. Os computadores, eles utilizavam uma forma de enviar e-mail que facilitava o spam. Houve uma recomendação estudada entre o comitê gestor e os provedores para alterar a configuração dos usuários residenciais, principalmente, para utilizar uma outra forma de mandar e-mail que evitasse o spam. Então, foi uma recomendação, o CGI fez, e era livre para os provedores implementarem, mas a adoção era boa para o provedor. Então, a maior parte deles já implementou, 100% deles já está implementando essa recomendação. E a Lucimara vai falar um pouco sobre isso também. A parte dos endereços antigamente alocados, realmente, no início, por algumas características de uso do protocolo, no início, eram feitas alocações grandes. Não existe, assim, uma iniciativa de recuperar isso daí. É de livre e espontânea vontade de alguns. E alguns, nos Estados Unidos, principalmente, retornaram aqueles endereços grandes que eles tinham para que fossem redistribuídos. Mas é algo espontâneo das organizações. Mas, mesmo que eles retornem, a internet, hoje em dia, está tão grande que não vai durar muito tempo. A solução, realmente, é utilizar IPv6. Olá, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a estrutura que você mostrou antes, sobre a conexão entre os vários provedores. Eu queria saber como é que se posiciona a rede Onion nesse caso. Eu não entendi bem, mas você fala sobre os medidores de banda. Não, a rede Onion que você acessa através do Tor Browser e a internet segura, da Deep Web, como é que ela se posiciona nesse tipo? Ele está falando de Deep Web. Deep Web é, basicamente, uma rede que você não consegue acessar, mas ela é do ponto de vista de crawling pelos mecanismos de busca e indexação. Em termos de endereçamento IP, a parte TCP e IP, ela é, basicamente, o mesmo funcionamento. é, basicamente, o mesmo funcionamento. Oi? Sim, por endereçamento IP. Bom dia, a minha pergunta é sobre o, assim, Proxy. Como é que funciona eu mascarar o meu IP? Ele pega a rota alternativa? Ele, ele realmente bota um número falso na frente do meu IP verdadeiro? É, se eu entendi bem, você fala da tradução de endereço privado para endereço público, esse tipo de coisa. É, é só aquela questão assim, tipo, aquele, tem o browser, o Tor, que ele fica refletindo o IP. Tá, é, o Tor, na verdade, ele tenta fazer, deixar anônimo, é, quem tá acessando um determinado site. Porque quando você acessa, quando você acessa um site, o provedor daquele site, ele sabe de onde tá vindo aquela requisição, o endereço IP, ele armazena isso daí, num, num registro de conexão. O Tor, ele tenta fazer uma, ele tenta deixar anônimo quem tá acessando. Como é que ele faz isso? Ele cria uma infraestrutura de computadores, que vão reencaminhando essa requisição de um pro outro, de forma que, quem, quando a requisição chega àquele servidor, ela veio de um endereço IP ou de um equipamento que faz parte dessa rede de computadores, Tor, que não é quem realmente solicitou. Então, fica de certa forma anônimo. E nem sempre a requisição partindo do mesmo computador passa pelos outros que fazem parte da Reditor até chegar ao servidor. Então, dessa forma, fica difícil rastrear quem que tá realmente acessando aquele conteúdo. Então, são computadores que reencaminham essa requisição. Entre eles, são túneis que são criados, que reencaminham a requisição, disfarçando, assim, de onde veio a requisição original. Bom dia. Em relação ao NIC-BR, ele é uma entidade diretamente ligada ao governo e outra. Você falou da questão do volume de tráfego, tipo, região norte, nordeste, onde ele, vamos dizer assim, um pouco deficiente em termos de estrutura. Vocês fazem avaliações desses volumes e indicam, tipo, pro governo, ó, essa área é mais inferior, seria interessante investir pra aumentar esse volume de tráfego e tudo mais? O NIC-BR, ele é uma sociedade sem fins lucrativos. Ele é um órgão executor. Então, ele tem as suas funções, seu serviço. O principal deles é o registro de domínio. Então, o registro BR, onde é possível registrar domínios, .com.br, por exemplo, é um serviço do NIC-BR. Ele tem um conselho, que é o CGI-BR, são pessoas, são 21 membros, metade deles do governo, metade da sociedade civil, que vem de provedores, universidades, setores da indústria, que fazem recomendações, tanto pra sociedade, internet como um todo, como também pra parte executiva, que é o NIC-BR. Então, ele não tem vínculo com o governo diretamente. Então, tem um conselho, um comitê consultivo, tem membros do governo, mas eles não são maioria, e tem membros da sociedade como um todo. O que o NIC-BR faz pra melhorar a infraestrutura? São aqueles pontos de interconexão. Então, em regiões onde, às vezes, não tem uma oferta grande de provedores de trânsito, como eu mencionei na minha apresentação, o fato de ter um ponto que permita a interconexão entre provedores de acesso que existem em uma cidade, facilita a comunicação, melhora, diminui o tempo de ter conexão entre os usuários, é uma forma de melhorar a internet. É uma iniciativa do comitê gestor, executada pelo NIC-BR. A gente faz medições também, mas medições do ponto de vista do usuário final. Existe um projeto chamado CIMET, na página do NIC-BR tem lá uma referência, onde o usuário pode instalar no seu aplicativo celular ou no seu computador pra testar como está a velocidade da sua conexão. Essa informação fica pública, que pode ser consultada por qualquer pessoa, inclusive por órgãos do governo, pra tomar como base como está a conexão em determinadas regiões. Mas não quer dizer que isso seja uma... tenha que existir uma ação em relação a essa nossa medição. A gente faz a medição pra que seja um consultável. Depende aí dos próprios provedores melhorarem as suas conexões. Pessoal, última pergunta. Bom dia, você falou sobre roteadores. Você poderia falar um pouco sobre o Airport Extreme da Apple e qual seria o diferencial dele que traz um Wi-Fi cerca de três vezes mais rápido que os outros? Olha, o que eu posso comentar assim, é um dispositivo que tem as suas características, ele é tanto roteador como um access point, uma base de acesso. As características de ele ser mais forte, ser melhor em comparação a outros, devem ser também a potência do rádio, as características de implementação daquele rádio, que são bastante característica, bastante implícitas ao projeto. Mas, assim, não tenho muito mais informação do que possa te passar. Eu acredito que seja a característica do rádio, a implementação, a potência do rádio. Pessoal, precisamos encerrar agora as perguntas para preparar para a próxima palestra. Patara, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada vocês. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Ele ainda vai estar um pouquinho aqui. Se alguém quiser fazer mais perguntas pessoalmente, ele aqui ao lado, sintam-se à vontade. A gente volta daqui a pouco com uma palestra de malware e botnet, do submundo das botnets. E deixa eu começar também a fazer uma propaganda. Amanhã, na nossa programação, vai ter o desafio de análise forense. O que é isso? A gente vai ter uma oficina, a partir das 14h30, que vai ensinar algumas técnicas de análise forense. E a partir desta aula, que é dada por um super profissional da área, a gente vai entregar alguns DVDs, que vai ter um desafio. O desafio é uma série de etapas que vocês vão ter que descobrir informações. Quem conseguir chegar na etapa final, vai levar um tablet, um Galaxy Note 8.0. O segundo lugar vai levar um Kindle Paperwhite. Então, venham participar. Vai ser muito legal. Vai aprender e vai poder botar em prática os conhecimentos e ainda levar um grande brinde. Tchau. Tchau.